Ruins para o nosso país, infelizmente, enquanto esse pessoal estiver aí, vai ser difícil acontecer alguma coisa boa aí para nós, né? Para nós brasileiros, eles estão se aliando, se alienando, estão se agrupando em todos os lugares, né? Criando raízes, a palavra mais exata. Estão se enraizando em todas as fontes, na verdade, né? Eles estão indo nos lugares certos, enraizando nos lugares certos, coisa que a direita não conseguiu fazer, não conseguiu, não tentou, né? E eles veem na calada ao longo do tempo, né? Só na caladinha, colocando um aqui, colocando outro ali, se enraizando aqui, se enraizando ali. E aí acabou que a gente, quando a gente abriu o olho, já estava tudo tomado, né? Tudo tomado. Parece aquela doença que eu não quero nem falar o nome aqui. Eles são aquela doença, né? Que enraiza sem que a pessoa veja. Quando a pessoa assusta, né? Foi o caso do país, quando o país assustou, quando o país sentiu, já era muito tarde. Já estava alojado o estado terminal aí para o nosso país na questão política, né? De tirar eles, não tem mais como. Infelizmente, não tem mais como. Alguém vai conseguir a maquininha que sai o papel? Não vai. Eles não vão aceitar. Não vão querer correr esse risco aí, né? Porque lá no país vizinho aqui, deu certo a maquininha que imprime o papel. Tanto é que o outro lá ganhou, né? O da direita lá. Mas, cara... Eu não acredito que eles saiam mais daí, não. Não acredito. Não tem como eles saírem, né? A realidade é bem essa aí. Eles não saem mais daí. Impossível sair. Não tem como eles saírem.